Depois que eu comecei a interagir mais com esse ciclo da natureza, eu de fato me senti parte dela. Eu acho que isso é uma parte atuante, alguém que vive dentro do seu contexto, dentro do seu organismo vivo e interage com ele. Ela é uma coisa inusitada na minha vida, eu nunca imaginei ter uma caramboleira. Num primeiro momento que eu tinha me apaixonado pelas árvores, mas as árvores têm como a natureza o seu ciclo. A queda das folhas, tem um momento que tem um folharal que cai no terreno. Então eu tenho um triturador de folhas que eu aproveito as próprias folhas e os pequenos galhos para serem os futuros adubos. E eu acho que agora a gente vive um momento de começar a pensar, entender o que é sustentabilidade. A gente ouve a palavra, mas agora a gente já está compreendendo o que é a palavra e que sem essa palavra a gente não vai conseguir, como cidadania, viver mais muito tempo sobre o planeta Terra. Eu não tinha conhecimento de tudo, mas eu fiz a captação da água da chuva, eu fiz o aquecimento da água através da energia solar, eu fiz fossa, filtro e sumidouro, que são para os dejetos, fiz horta orgânica e tem aqui um processo de você aproveitar tudo o que é orgânico para a própria terra. Eu tenho um pomar, né? Coqueiro, mangueira, abacateiro, caramboleira, jaqueira, pitangueira, acerola, cupuaçu, goiá, barassá, banana, graviola. Esqueci, acho que é isso. As bananeiras, mangueira, esqueci da jabuticabeira naquela hora, gente. Desculpa, querida. A jabuticabeira, que ela é baixinha, mas ela dá fruto o ano inteiro. E eu tenho uma raridade aqui no Rio de Janeiro, que é o araçá, que é essa daqui, ó. É um araçázeiro, que para quem não conhece, é uma goiaba, que ela é branquinha e mole por dentro, e ela é doce, 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 doce. E eu amo essa árvore. Eu acho ela linda, eu acho essa textura da madeira dela, parece, sei lá, parece gente, porque é... Não sei, parece que você está pegando na perna de alguém malhada. Olha o tamanho dos espinhos dessa cerca natural, ó. Que, além de tudo, ainda dá flores, que protege, ó. São espinhos bem grandes, que são os buganviles. Então, assim, é uma tentativa de adequar a casa a essa realidade do que pode ser melhor para a casa. O que pode ser melhor para a casa e para quem está perto dela, tanto dentro quanto fora, né, da casa. Nós estamos a anos luz de distância do que esse país poderia ser, da potência desse país. E eu tenho certeza que tem muita gente que tem medo da potência do Brasil. Porque o Brasil, o dia que nós não tivermos crianças fora da escola, quando nós não tivermos analfabetos, quando nós tivermos pessoas que vão ter segurança de saúde, segurança pública, nós vamos estar construindo cidadãos altamente capazes de gerir e de promover grandes transformações. Talvez as pessoas temam isso, temam as grandes transformações.